Olá, eu sou o Carlos Schaefer, sou professor universitário e criador do canal Corre Professor. Criei esse canal para incentivar a cultura da corrida de rua entre os atletas amadores, enquanto me preparo para a minha primeira maratona. Quero também ajudar a divulgar as corridas de rua e os atletas profissionais e amadores do norte do Rio Grande do Sul, especialmente de Passo Fundo. Sintam-se todos à vontade a curtir os vídeos dos meus treinos e das corridas em que vou participar. Corre Professor!